As Marias Paper Dolls, bonecas feitas através de reciclagem de papel de jornal, estrearam mais uma coleção inserida no ciclo de exposições de ilustração sobre a imagem de marca do vinho do Porto, Porto Cruz, a Mulher de Negro. Esta é a última criação de Cláudia Nair Oliveira, que pode ser visitada durante todo o mês de julho no espaço Porto Cruz, à beira de Rio. O Terras de Gaia acompanhou a inauguração da exposição no dia 1 de julho e quis saber mais sobre a inspiração da artista para as 10 novas Paper Dolls. Entretanto, tive a convida Sandra de fazer uma coleção de Mulheres Negro. A partir daí fiz uma grande pesquisa para tentar perceber como é que teria surgido a publicidade das Mulheres Negro e a partir daí que surgiram as peixeiras, as vindimas e comecei a criar esta coleção inspirada nessas duas temáticas. As Novas Marias apresentam a evolução da Mulher de Negro e o resultado final deixou contente a responsável pelo espaço Porto Cruz. Estão lindíssimas, acho que corresponderam todas à expectativa. Aliás, a mensagem que foi passada à Cláudia foi exatamente a evolução da Mulher de Negro. Acho que na criatividade dela passou bem a mensagem e exemplo disso está aqui a Maria Paper Dolls numa imagem de varina, numa imagem com promenores do espaço Porto Cruz como os azulejos exteriores. Portanto, acho que sim, acho que tem tudo para ser um sucesso. As Marias Paper Dolls vestidas de Mulheres de Negro estarão em exposição no espaço Porto Cruz até dia 31 de julho. De 16 mil pessoas, é o número estimado de visitantes que passarão pelo espaço e que se cruzarão com as Marias. De qualquer das formas, fica feito o convite. O que eu posso dizer é que as Marias estão lindas, maravilhosas, acho que devem aparecer neste espaço fantástico, que tem uma vista fantástica, tem um vinho maravilhoso e as Marias estão aqui a embelezar todo este espaço. E aí O que é isso?